Ok. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Michelle Carneiro. Em primeiro lugar, muito obrigada pela presença de todos vocês hoje, aqui dedicando essa tarde para escutar um pouquinho mais sobre qualidade de dados. Eu estive com vocês no E-Commerce Brasil no ano passado, também falando de qualidade de dados num contexto um pouco diferente. Na ocasião, a gente estava falando sobre dicas para datas comemorativas, como rentabilizar as ferramentas de qualidade de dados em datas comemorativas. Esse ano, a gente vai falar de uma maneira mais abrangente. O tema é qualidade de dados na prática, como aumentar a eficiência operacional e reduzir custos. A gente está num momento de crise, acho que está todo mundo preocupado em utilizar melhor os recursos que tem dentro de casa. E qualidade de dados cabe muito bem nesse contexto. Então, pelo jeito, está todo mundo me vendo direitinho, me escutando, todo mundo vendo a apresentação também. Então, vamos lá. Eu vou passar para o próximo slide, que é o da agenda. Antes de eu passar, essa apresentação tem uma duração em média de 35, 40 minutos, é o que eu estimo, mais ou menos, que a gente vai passar aqui conversando. Eu tenho um chat aqui do lado, eu estou vendo vocês conversando, me dando oi, boa tarde e tal. Então, é o canal que eu vou usar para tirar dúvidas de vocês. Então, eu vou percorrer a apresentação toda. A gente pode fazer alguma interação durante a apresentação, mas, preferencialmente, a gente deixa perguntas para o final. No final da apresentação, tem o canal de contato comigo, eu deixo o meu LinkedIn com vocês e um e-mail para dúvidas também. Então, se for o caso de não dar tempo de responder todas as perguntas que vocês tiverem ao longo dessa sessão, vocês fiquem muito à vontade para entrar em contato comigo depois, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui a agenda, né? Eu vou começar fazendo uma introdução basiquinha do que é qualidade de dados, de qual é o nosso objetivo aqui nessa sessão hoje, de por que a gente trouxe esse tema de redução de custos e por que ele é importante nesse contexto. Porque eu sei que, ao longo, assistindo essa apresentação com a gente aqui, a gente tem profissionais que trabalham com qualidade de dados já, portanto, conhecem do assunto e estão aqui para se atualizar mais sobre ferramentas, sobre inovação e coisas do tipo. E gente que eu gosto de chamar carinhosamente de curiosos, que não são as pessoas que trabalham com ferramentas de qualidade no dia a dia, mas que são impactadas por qualidade de dados. Então, é, eventualmente, alguém que vai fazer, é pessoal da área de marketing que vai fazer alguma campanha de comunicação, e aí, se você não tiver bons dados, se você não tiver qualidade de dados, você não consegue fazer, pessoal da área de fraude, enfim, pessoas que são indiretamente usuários de qualidade de dados, vamos dizer assim, né? Acaba impactando o dia a dia de boa parte das áreas. Então, eu começo com essa introdução, e aí, a parte de qualidade de dados mesmo, de processos de qualidade de dados, eu vou dividir em dois tópicos. Os processos corretivos, quer dizer, o que a gente faz com a base que já existe dentro de casa, e os processos preventivos, né? Então, para evitar que você tenha problemas com a base de dados, o que você pode tomar de ação hoje já, para garantir a qualidade no futuro, tá? Essa é a agenda, a gente divide em três tópicos, e, bom, estou de olho aqui no chat, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem me perguntar, tá bom? Vamos lá, então. Vou começar pela introdução. Tá. Por bastante tempo, foi difícil falar de qualidade de dados no Brasil, né? Então, quando a gente falava de DQ, Data Quality, Data Quality Management, qualidade de dados de uma maneira geral, a gente via essa cara, geralmente, essa expressão. Por quê? Porque era um tema que não estava diretamente ligado ao negócio, era um tema que era visto como algo super técnico, e muito mais utilizado por essas áreas que vocês estão vendo aí na tela. Então, a área de TI, a área de DW, a área de DBM, a própria área de qualidade de dados, para empresas que têm maturidade suficiente para ter uma área dessa, né? Porque, na maior parte das corporações, a gente vê qualidade de dados inserida num contexto diferente, numa outra área, alguma coisa assim. Então, exceto por esses profissionais que estavam diretamente ligados com qualidade de dados, não era um assunto primário, não era uma coisa que chamava atenção, não era uma preocupação constante das pessoas, né? Era como uma coisa secundária, não estava necessariamente ligada com o negócio. Por outro lado, quando a gente olha para hoje, Data Quality está cada vez mais intrinsecamente ligada com o negócio. e prova disso é que hoje a gente vê surgir nas organizações mais e mais áreas direcionadas para cuidar só de qualidade de dados e até funções para cuidar de qualidade de dados. Então, eu não sei quantos de vocês já ouviram falar na posição do CDO, que é o Chief Data Officer. É um cara que é responsável só por cuidar de qualidade de dados e ele tem todos os processos debaixo dele, tem uma equipe debaixo dele e é a pessoa responsável realmente por direcionar todas as demandas de qualidade de dados dentro da organização e por garantir que só saem dados bons para qualquer que seja área, independente do demandante, né? Então, qualidade de dados é um tema que tem ganhado relevância cada vez mais. E falar de qualidade de dados não tem como não estar relacionado com o negócio, né? Se vocês olharem aí para a tela, quando a gente fala de qualidade de dados, a gente está falando de aumento de ROI, de mais produtividade, de menos custo operacional e a gente vai ver mais para frente por que eu estou falando disso, é falar de uma visão única do cliente, quer dizer, quantos de vocês já não tiveram um problema de comunicação com empresas grandes que te ligam de manhã e de tarde para oferecer produtos diferentes, que não mandam fatura para a sua casa, então mandam mais de uma fatura. Você tem ofertas de serviços diferentes dentro da mesma companhia, quer dizer, a empresa não consegue enxergar de maneira única o cliente, ela não consegue identificar que você é a mesma pessoa que consome o serviço A, B e C. E que se você já consome A, B e C, você pode potencialmente estar interessado no D. Enfim, é importante você enxergar o cliente de uma maneira única e focar nesse consumidor, né? Ele que vai trazer receita para dentro de casa, portanto, ele precisa ser bem tratado em todos os canais de comunicação, seja o que ele recebe em casa, que pode ser uma mala direta para efeito de comunicação, pode ser uma fatura, o que quer que seja, seja no ponto de contato que é no website, onde ele vai se cadastrar para o newsletter, onde ele pode consultar consumo dele, onde ele pode fazer compra, onde quer que seja realmente, telefone, enfim. Então, assim, Data Quality ajuda, por meio de dados, de uma gestão bem feita de dados, a entender aquele consumidor como sendo um sócio, seja ele pessoa física ou jurídica, né? A gente está falando aqui de consumidores e empresas. E é por conta da magnitude que esse tema pode tomar que eu brinco com essa camiseta aí, eu falo que, na verdade, os profissionais de qualidade de dados deveriam ser chamados de ninjas, né? Porque o escopo, né? A abrangência do escopo de trabalho deles acaba sendo muito grande. Então, tem a parte de tecnologia, tem a parte de match, tem a parte de gestão de dados, tem uma série de temas relacionados à migração, visão única do cliente, que fazem desse um profissional muito completo ou uma equipe completa, né? Composta por diversas pecinhas aí, diversas pessoas. Então, tudo isso para dizer para vocês a importância de qualidade de dados e dela estar ligada com o negócio, né? E aí, dentro de todo esse contexto, a gente vai para o próximo slide e a gente vê que a gente está num momento de crise, né? Há quem diga que a gente chegou aqui no Brasil no fundo do poço e que daqui para frente só vai melhorar, que a gente vai ver um cenário diferente, mas a verdade é que essas são as notícias, né? A gente vê o mercado financeiro com uma inflação acima do previsto, a gente vê a retração do PIB, a gente vê a instabilidade política, política econômica e num momento desse fica difícil desperdiçar dinheiro, né? Cada vez mais as pessoas se preocupam com não apenas com geração de receita, mas também com diminuição de custo, né? E aí, nessa linha de diminuição de custo, uma coisa que é interessante vocês saberem é que é o seguinte, parte do motivo pelo qual antigamente era difícil de falar de qualidade de dados é que os marqueteiros, tudo o que eles queriam era comprar contatos novos, comprar listas de prospecção. Então, vamos comprar nome para a gente acionar, para mandar uma lá direta, para mandar e-mail, uma série de coisas. E eu não estou falando que isso está errado. Hoje em dia, comprar a lista de prospecção é uma prática muito comum no mercado, é uma prática que faz sentido. Inclusive, se você souber segmentar o seu público e direcionar essa comunicação para o público certo, é fantástico. Só que assim, é importante também olhar para dentro de casa e para a base que você já construiu, se é o caso, né? Porque existe uma estatística pessoal que diz que custa cinco vezes mais caro você conquistar um cliente novo do que você rentabilizar a base que você já tem dentro de casa. Ou seja, aquele que já comprou de você, que já conhece o seu produto, que já teve alguma interação, que já sabe como é que é o seu canal de entrega, ele tem muito mais chance de comprar novamente com você, de comprar outra vez o seu produto ou outro produto que você venda, o que quer que seja, do que você começar a conquistar um cliente do zero. Ou seja, a questão de redução de custos vem muito junto com Data Quality nessa linha porque você vai olhar para dentro de casa e você trabalhar com essa base dentro de casa, além de ser mais barato do ponto de vista de conquista de cliente que eu estava falando para vocês, comprar um registro de prospecção, comprar uma lista é muito mais caro do que você trabalhar a base que você tem dentro de casa. Então, o que eu estou dizendo para vocês é que é o seguinte, tem uma série de ações de marketing que podem ser feitas. Estou falando só de marketing mas qualidade de dados ela é uma unidade agnóstica. Então, quer dizer, você precisa de qualidade de dados seja para fazer uma ação de fraude, de cobrança, do que quer que seja. Mas assim, focando em marketing você pode sofisticar bastante o que você vai fazer. Você pode fazer marketing digital, você pode fazer geomarketing, você pode segmentar clientes, tem uma série de coisas interessantes que dá para fazer. Só que, antes de mais nada, olha para o que você tem dentro de casa. O que você tem dentro de casa, qual é a base de dados que você pode trabalhar que já comprou com você no passado e que pode ser rentabilizada agora. Então, assim, é uma oportunidade, é um potencial muito grande que as empresas têm explorado cada vez mais e que a gente tem estimulado mesmo essa abordagem. É uma questão de educação do mercado. Não é só você olhar para frente, para frente, olhar para o futuro, pegar, comprar um monte de registros novos. Você tem que olhar para trás também e pensar no que você vai fazer com o que tem dentro de casa já. especialmente nesse momento de crise aqui. E isso acaba fazendo com que, olhando aí para o slide que a gente está vendo agora, isso acaba fazendo uma inversão de papéis. Então, quando a gente olha para as empresas grandes, tudo indica que elas vão ter que começar a pensar como empresas pequenas. E o que eu quero dizer com isso? A questão de produtividade e performance, então, aquela história de que você tem um monte de gente para executar uma única ação, você pode gastar dinheiro com um monte de coisa porque você vai testar e se não der certo, tudo bem, a gente testa diferente, a gente faz outro evento, a gente faz outra ação. Isso está diminuindo cada vez mais, né? A gente tem visto nas empresas o budget sendo reduzido, menos pessoas fazendo o trabalho de mais gente, cortes, pessoas sendo mandadas embora e quem fica que realiza o trabalho de todos os demais, sem novas contratações. Então, quer dizer, produtividade e performance passam a ser cruciais e já é uma coisa que já está na mentalidade da empresa pequena, porque como ela tem pouca gente, naturalmente, ela consegue fazer acontecer com aquilo que tem dentro de casa. Isso leva a controle de custos e poucas chances de errar, né? Então, são os três pontos da primeira parte do slide, né? Então, as empresas grandes terão que achar como pequenas. Quando a gente olha para o outro lado, para as empresas pequenas, elas vão ter que pensar grande. Por quê? Bom, em geral, elas já têm toda essa mentalidade aí de produtividade, de performance, de controle de custos, porque o fluxo de caixa é muito ali na ponta do lápis. Só que vai dar cada vez menos para trabalhar com nicho, por exemplo. Então, o desafio vai ser explorar novos mercados, expandir oferta, buscar novos clientes. E como é que se faz isso? Se você trabalha com um só produto, quais são os produtos periféricos em volta desse produto que você pode trabalhar também para rentabilizar? Que acessórios, vamos dizer assim, você consegue vender em torno do seu produto principal para também ganhar dinheiro em cima dele? Que outros mercados você pode explorar? Então, você hoje trabalha com um público específico. Não dá para aumentar? Não dá para trabalhar com outro público? Não dá para trabalhar com outro perfil? Com outra região? Enfim, quer dizer, é aumentar o leque de opções para realmente você atrair mais gente. o que é importante falar para vocês também. Quando a gente fala de redução de custos, tem um exemplo que é bem interessante que eu gosto de dar, que é esse do e-mail que está aí na tela. Desculpa. Então, assim, imagina que você vai fazer a compra de um livro. Você comprou um livro numa loja online e você recebeu no seu celular, você cadastrou aquela opção do banco que permite que você receba uma mensagem com um comprovante dizendo que o seu cartão de crédito foi, que você passou o cartão de crédito, que a operação foi efetivada. Então, imagina que você comprou um livro, você recebeu o comprovante do cartão de crédito que o cartão foi cobrado, só que você não recebeu nenhum e-mail de confirmação da compra. Bom, se você for uma pessoa paciente, daqui uns dois dias, mais ou menos, você vai olhar de novo seu e-mail e vai falar poxa, mas eu não recebi confirmação nenhuma ainda e o meu cartão de crédito, no entanto, foi cobrado. Qual que é o natural? O que você vai fazer? Você vai ligar para a pessoa, é claro, né? Você vai ligar para a loja e falar olha, tudo bem, eu fiz uma compra, recebi aqui o comprovante do cartão de crédito, eu fui tarifado, só que eu não recebi nenhuma mensagem falando sobre quando vai entregar, qual período de entrega, se deu tudo certo o meu pedido. Aí a moça simpática do call center vai falar para você olha, Michelle, deu tudo certo sim, a única coisa é que você não recebeu esse e-mail porque o e-mail cadastrado seu aqui está errado, ao invés de estar com dois L, está com um L só. Então, a gente pode corrigir, eu vou colocar mais um L aqui que você falhou na hora de digitar e as próximas correspondências você vai receber tranquilamente quando o pedido sair daqui para entrega, enfim, e assim por diante. E aí tá, aí a pergunta que eu faço para vocês e na verdade já tem a resposta aqui na tela é o seguinte, o que é mais barato? Você enviar um e-mail corretamente para o cliente ou você ter uma pessoa na sua central de atendimento recebendo uma ligação dessa tão simples, tão boba só para dizer que você digitou o e-mail errado? Obviamente o e-mail correto ele é mais barato, ele é um canal de comunicação muito bom, é um canal muito barato que todo mundo está utilizando só que ele tem que ser usado de forma eficaz e validação de e-mail é apenas uma das ferramentas que a gente vai falar daqui para frente que é uma ferramenta que ela trabalha diretamente com redução de custo também. Então, se você puder garantir que todo e-mail que entra na sua base de dados de todos os clientes já é um e-mail bom já é um e-mail correto que você vai conseguir acionar você reduz potencialmente o seu custo com atendimento você reduz uma PA enfim é só um exemplo para mostrar para vocês numa situação do dia a dia como é corriqueiro como é comum e como a gente pode melhorar pequenos processos e assim boa parte do discurso daqui para frente eu vou mostrar para vocês o que a gente chama de estado da arte do ponto de vista de qualidade de dados então o que seria legal é você ter tanto do ponto de vista de processos corretivos e de preventivos mas a gente sabe também que nem todas as empresas tem budget para fazer tudo isso agora o orçamento não está aí dando bobeira para a gente gastar o tempo todo mas tem pequenas ações que custam barato que você pode começar a fazer às vezes até dentro de casa mesmo improvisado que já vão melhorar bastante os processos tá e aí então a gente começa com os processos corretivos então falamos da introdução vamos falar de processos corretivos depois a gente vai para processos preventivos ok tudo bem até aqui gente ok vamos lá então vamos começar a falar dos processos corretivos bom processos corretivos eu vou começar falando para vocês eu vou falar de três maneiras de fazer esse processo corretivo então como é que se faz uma padronização o que é uma marcação de duplicidade e o que é um enriquecimento de dados mas antes de tudo isso deixa eu passar aqui para o próximo antes de tudo isso eu queria mostrar para vocês esse diagrama que a gente chama como a nossa proposta de valor de qualidade de dados dentro da Serasa então por que eu nomeei ele de criando confiança dos dados eu quero que vocês me acompanhem aqui no raciocínio então vamos lá imagina que você tem uma base de dados dentro de casa e a base de dados é esse meinho que vocês estão vendo aí é o laranja isso aqui é o que a gente chama carinhosamente de base legada é aquilo que já está lá já foi coletado de diversas maneiras no passado mas ele existe e está dentro de casa então assim o que você pode fazer eu vou começar a falar da parte do lado direito aqui que eu estou vendo que é a parte corretiva e depois a gente vai para a parte esquerda que é a parte preventiva está lá na frente essa base de dados se você olhar para a direita você tem que manter ela limpa deduplicada enriquecida quer dizer você precisa tratar organizar essa base de dados para que ela seja útil para você fazer qualquer tipo de ação só que não adianta você tratar dessa base de dados deixar ela limpa perfeita maravilhosa organizada com todos os processos que eu vou falar para vocês nos próximos slides se quando a gente olha para o lado esquerdo todos os canais de entrada que são eles ponto de venda website call center formulário todos esses canais de contato que você tem com o cliente permitem que dados ruins continuem entrando na base de dados se você não tem nenhuma ferramenta de validação na entrada isso significa que você vai passar o resto da vida secando gelo então quer dizer não adianta você tratar deixar tudo bonitinho a base está linda maravilhosa só que continua entrando dado ruim aqui do lado então esses são os dois processos que eu queria contar para vocês um pouquinho do preventivo um pouquinho do corretivo e aí lá em cima eu vou falar um pouco sobre perfil e visualização de dados então uma vez que você tem ferramentas que te ajudam a fazer a gestão da base como está e garantem que dados bons entrem sempre dentro da base de dados você pode se apoiar em ferramentas de perfil e visualização que vão dar alerta que vão permitir que você fique constantemente monitorando essa base de dados porque assim pessoal por mais que você tenha todos esses processos bem definidos as pessoas mudam de endereço então quer dizer a gente muda de endereço em média sete vezes na vida não sei se vocês tinham essa estatística mas então mesmo aquele dado que entrou correto aquela informação que você tratou ela vai se tornando obsoleta ao longo do tempo ela vai se tornando mais velha então você precisa tratar e essas ferramentas de perfil e visualização ajudam você a estipular alertas tanto da qualidade dos dados como de negócio mesmo que você consegue parametrizar quando acionar esse cliente criar uma série de regrinhas e com tudo isso a gente desce lá para a parte verde embaixo que está escrito processos e decisões de negócio porque o que eu quero dizer com isso uma vez que você tem boas ferramentas que você tem um bom processo de gestão e qualidade dos dados isso faz com que você tenha melhores processos e que você tome melhores decisões esse é o fim de tudo isso de toda essa conversa você toma boas decisões e a gente só toma boas decisões apoiado em bons dados e é nisso que a gente está trabalhando aqui então a gente vai para o próximo slide e aí eu vou começar falando dessa parte a gente vai falar da parte corretiva então lembra que já existe a base de dados e aí a gente precisa garantir que ela esteja boa, tratada, corrigida então vamos lá a primeira ferramenta o primeiro processo que a gente tem aqui é o processo de padronização e higienização de dados o que isso quer dizer pessoal? padronização e higienização significa todos esses itens que estão marcados aí na tela então é validação de CPF ou CNPJ validação dos endereços com base no DNE que é a base dos correios padronização de campos acerto de layout limpeza deduplicação de registros que a gente vai falar um tópico separado só sobre isso fusão de bases atualização de telefones então assim o que que significa? eu não estou olhando por o nível da pessoa eu não estou olhando por o nível do CPF por o nível do CNPJ eu estou olhando para o dado especificamente então quando a gente olha para endereço que é o exemplo que vocês estão vendo aí na tela eu quero garantir que esse endereço que a gente está olhando ele está perfeito ele existe a grafia dele está correta e ele pode ser utilizado para efeito de comunicação tá? então vocês veem aí por exemplo que o primeiro é Avenida Morumbi número 1234 tem um apartamento tudo direitinho o que que foi feito nesse processo de padronização e higienização? foi tratado o endereço de maneira que você tem partículas uma separada em cada campo né? e aí cada uma dessas partículas o fato de você separar em partículas facilita muito a sua vida para fazer filtros né? então você consegue pegar todo mundo que é de São Paulo todo mundo que é de uma determinada região e facilita para imprimir etiqueta como é o caso também mas de uma maneira geral te ajuda a trabalhar melhor essa base e aí o segundo exemplo ele é excelente né? porque é o da Juscelino Kubitschek Kubitschek é super difícil de escrever né? cada um escreve de um jeito você tem que colocar no padrão dos correios para garantir que a carta chegue etc e esse tipo de padronização de tratamento do dado te permite colocar notas inclusive na informação e enxergar o que dentro da sua base você pode usar porque por meio do tratamento você pode identificar por exemplo que tem um monte de endereço na sua base de dados que não tem o número só tem a rua mas não tem o número se você não tem o número a correspondência não vai chegar não adianta então você já consegue utilizar e aí o que você faz com essa informação? você pode enriquecer você coloca um endereço mais atualizado da pessoa você pode contratar uma empresa que vai ajudar você a fazer gestão dessa base melhor depois você pode ver se você tem uma outra linha outro endereço dessa pessoa para ser utilizado enfim já te permite fazer uma série de análises e aqui a gente está falando apenas de endereço a mesma coisa vale para telefone a mesma coisa vale para CPF vale para nome né? então quer dizer colocar tudo em caixa alta tirar pontos tirar traços todos os caracteres especiais isso é o que a gente chama de limpeza básica mesmo sabe? é padronização e higienização é só você colocar as coisas no campo correto né? e fazer um número de tratamentos aqui para garantir que aquelas informações existem que elas estão corretas se a gente fosse olhar para o telefone significaria dizer também que o DDD está lá direitinho que o DDD corresponde à cidade que o número de dígitos está certo e agora a maior parte das cidades do Brasil agora o celular tem nove dígitos então garantir que tem nove dígitos ali isso é o básico gente isso aqui a gente está falando de padronização e higienização de dados tá bom? feito isso a gente vai para uma próxima etapa que é a marcação de duplicidades marcação de duplicidades gente é um negócio super importante super importante e também é simples o que significa? significa você identificar registros que aparecem duplicados na sua base e isso pode ser feito com várias chaves então você pode identificar CPFs que aparecem duplicados você pode identificar nomes que aparecem duplicados se você não trabalha com CPF por exemplo você pode identificar endereços que aparecem duplicados tá? e o que que eu estou vou dar alguns exemplos práticos para vocês de por que que é importante marcar duplicidade ora você pode ter a Michelle aparecendo em diversas em diversas linhas no seu cadastro né? a Michelle Cardenho pode aparecer diversas vezes isso pode ter diversos motivos e não tem problema ela tá aparecendo diversas vezes na base porque por exemplo eu posso consumir vários produtos seus eu posso consumir internet telefone e televisão vamos supor e aí eu apareço várias vezes né? só que você não precisa me mandar três faturas você pode me mandar só uma e o fato de você reduzir o número de correspondência que você manda já tem uma redução de custo fantástica e aí usando o mesmo exemplo aí da da telefonia você pode querer marcar duplicidade para identificar quem aparece mais de uma vez no seu cadastro ou endereço que aparece mais de uma vez no seu cadastro então vamos supor que você quer fazer uma comunicação para incentivar uma casa que tem o marido a esposa e dois filhos maiores de 18 anos portanto todos eles elegíveis para contratar serviços de telefonia de TV o que quer que seja e você quer mandar uma comunicação dizer que tem uma promoção alguma coisa assim poxa se você for levar em consideração as pessoas que estão na sua base são quatro pessoas diferentes a esposa o marido e os dois filhos maiores de 18 anos só que você precisa mandar quatro comunicações para essas pessoas diferentes qual é a chance dessa família comprar quatro pacotes de TV a cabo quatro pacotes de telefonia quatro pacotes de internet é baixíssima então para esse modelo de negócio não faz sentido então você pode querer marcar duplicidade no seu cadastro com base no endereço e aí você vai fazer o que você vai fazer você vai mostrar todos os endereços que aparecem mais de uma vez no seu cadastro vai unificar e você manda uma única correspondência para essa casa né e mais um motivo pelo qual você pode ter duplicidade por exemplo no cadastro você tem diversas formas de contato então você tem uma loja de sapato tá e eu já comprei pela sua loja online já comprei pela internet eu já comprei na loja física eu também me cadastrei para receber a newsletter da sua loja para ser notificada cada vez que tiver algum lançamento eu também participei de um evento de lançamento e nesse evento eu deixei meu cartão comercial então quer dizer diversas vezes eu entrei na sua base do ponto de vista transacional para você analisar quanto eu gasto com a sua loja qual é o perfil de sapato que eu gosto de comprar qual é o número que eu uso é ótimo você ter todas essas informações então marcar duplicidade não é eliminar registro da base tem um monte de análise que você consegue fazer com essas informações só que para esse efeito de contato de correspondência de telefone que quer que seja é importante você identificar que eu sou a mesma pessoa então você não vai passar meu contato para a área de telefonia para a área de tv para a área de internet para os três me ligarem em momentos diferentes do dia representando a mesma empresa para me vender produto diferente então só para mostrar para vocês a importância da duplicidade como é que ela é utilizada no dia a dia essa funcionalidade de marcação de duplicidade e aí a gente vai para o próximo aqui que é o enriquecimento de dados então tá imagina que a sua base está tratada organizada você já conseguiu padronizar todos os campos tirou caracteres especiais colocou tudo em caixa alta e identificou todas as duplicidades na base então ela está pronta para ser trabalhada em teoria só que lembra que eu falei que as pessoas mudam de endereço as pessoas mudam de telefone pois bem para isso existe a ferramenta de enriquecimento ou atualização de dados ela serve para identificar por meio de alguma chave forte como é o CPF por exemplo se aquele endereço desculpa que você tem na sua base de dados ainda está válido se aquele dado de contato que aquele telefone o que quer que seja ainda está válido a gente muda não só de endereço e-mail é uma coisa que muda para caramba também cada vez que a gente muda de empresa muda de e-mail corporativo também quando muda de emprego enfim então a ferramenta de enriquecimento ela serve duas finalidades na verdade uma delas é você atualizar os dados de contato que já estão dentro de casa e outra é conhecer melhor o seu cliente então existem ferramentas de enriquecimento de dados que trazem informações adicionais como a renda da pessoa alguns modelos de propensão alguns modelos estatísticos de afinidade indicando qual é a propensão daquela pessoa a consumir o serviço que você vende então dá para você conhecer você pode colocar informação de idade você pode ter a data de nascimento para mandar uma comunicação de aniversário enfim tem um monte de coisa que você pode acrescentar a sua base de dados para fazer uma comunicação mais direcionada então se você tem um portfólio de produtos que se aplica a diferentes públicos diferentes idades diferentes regiões é legal você segmentar entender essa base em grupos para fazer uma oferta mais direcionada mais certa e aí eu já estou falando de uma sofisticação um pouco maior a gente pode parar na parte anterior que é só a atualização dos dados que já existem se você está trabalhando com um público menor você confia naquela base confia naquela amostra você quer acioná-la para a comunicação não precisa conhecer melhor seu cliente porque você sabe que ele volta recorrentemente enfim o que quer que seja só a atualização já funciona e aí o que vocês têm na tela é um exemplo de atualização de dados pegando no que está grifadinho em cinza a gente tem por exemplo a Luana Silva que no quadro de cima ela morava na avenida Itaboraí e no de baixo ela já mora na rua das flores então quer dizer houve uma atualização dessa informação houve uma mudança de endereço e aí com base nisso você consegue tanto deixar de perder dinheiro se a gente estiver falando de boleto de fatura do que quer que seja ou mesmo fazer com que a comunicação chegue fazer com que seu produto chegue até ela que a novidade de lançamento chegue às vezes você quer comunicar que mudou o endereço da loja alguma coisa assim tá então é isso pessoal a gente falou de padronização higienização de dados falamos de marcação de duplicidade falamos de enriquecimento e aí passar para o próximo aqui e aí a gente entra nos processos preventivos tá então só recapitular mais uma vez quando a gente fala dos processos corretivos eles são aqueles que já você vai executar dentro da base de dados que já existe que já está dentro de casa você vai tratar higienizar marcar duplicidade e enriquecer para estar pronto para usar para qualquer tipo tipo de ação a gente não não explorou muito mas a parte de fusão de bases que estava lá na parte de padronização higienização também é importante e ela ajuda na marcação de duplicidade então você tem às vezes a base de cadastro da newsletter a base de venda a base de faturamento é importante juntar tudo isso e extrair a melhor informação que você pode usar para efeito de comunicação tá bom? então tá a base legada aquela que já existe dentro de casa está tratada está organizada e como é que a gente faz então para não sujar esse trabalho fantástico que foi feito com informações novas que estão entrando então a gente fala do processo preventivo e dentro de processos preventivos eu vou falar para vocês sobre formatação validação enriquecimento e monitoria e auditoria de dados tá bom? vocês estão me enxergando bem pessoal? me escutando tá? ah, então tá bom para mim a imagem congelou um pouquinho aqui então tá ótimo então vamos lá lembra dessa base de novo então vou voltar aqui para esse diagrama lembra que a gente falou desse diagrama lá no comecinho da parte corretiva aí a gente falou a gente falou da parte da direita limpeza, deduplicação e enriquecimento agora a gente vai falar para a parte da esquerda vai passar para a parte da esquerda a gente vai falar de validação e de todos os processos que são usados na entrada e aí eu vou para o próximo slide então então o que ficou pintadinho aí em azul é a parte da esquerda que é o que a gente vai falar agora vamos lá a Maria ali está falando que a minha imagem congelou para ela também mas escutar vocês estão me escutando bem e estão conseguindo ver os slides também, né? tá então está ótimo então a gente pode continuar legal bom, vamos lá para a parte de formatação formatação, gente é o seguinte significa você garantir que aquela informação que está sendo colocada para dentro da sua base de dados ela já está entrando direitinho e aí eu estou falando muito especificamente sobre dados de contato então veja nesse exemplo que está aparecendo aí na tela que você tem um e-mail tem um telefone tem um endereço e que nos três primeiros casos você tem um problema nessas informações então o primeiro é um e-mail que não existe que ele termina com ponto net o segundo é um telefone que falta um dígito vejam aí que tem sete dígitos ao invés de oito além do DDD o terceiro é um endereço que está com erro de digitação então deveria ser a Lameda 12 então virou aldos tudo junto enquanto os três últimos estão corretos então existem ferramentas pessoal que garantem que no momento que o seu cliente está digitando a informação essa informação já é checada ela já é conferida e vocês já devem ter visto algumas dessas ferramentas talvez até inconscientemente em sites de e-commerce vocês veem lá na hora que você está digitando você coloca o CEP e as outras informações são preenchidas automaticamente ou ele já vai corrigindo para você o endereço alguma coisa assim para que serve isso? serve para você não ter aquele trabalho dobrado de a hora que essa informação entrar na base você ter que corrigir o endereço novamente corrigir o telefone novamente o pior dos mundos é aquele exemplo que eu falei para vocês do e-mail lá no comecinho então é você ter que você ter essa informação dentro de casa mas a informação está errada então imagina em tempos de crise é difícil você conseguir captar um cliente a hora que você consegue captar esse cliente a informação dele está errada você não consegue entrar em contato então é para garantir realmente que a informação já entra correta e aí a gente vai para o próximo que é a parte de validação a parte de validação ela já tem um pouquinho de sofisticação a mais então lembra que no anterior na formatação eu estou olhando dado por dado eu estou vendo eu estou vendo se o endereço está escrito corretamente eu estou vendo se o telefone tem oito dígitos eu não estou falando que o telefone existe eu não estou falando que o telefone pertence à Michelle eu estou falando que o telefone está dentro dos padrões de empresa de telefonia quando a gente vai para a parte de validação aí sim eu estou tendo como referência alguma informação então vejam que nessa parte eu estou olhando como referência ou o nome do lado esquerdo ou o CPF está no nome direito do lado direito e aí as informações estão sendo preenchidas automaticamente ou elas estão sendo validadas com base no nome ou com base no CPF então aqui você consegue ter uma acurácia muito melhor não apenas eu estou garantindo que o endereço existe que o telefone existe mas eu estou garantindo que aquela informação pertence àquela pessoa e aí quando a gente vai para a terceira etapa eu estou falando da parte de enriquecimento aqui significa você simplesmente pegar o CPF e enriquecer com os demais dados eu sei que quando a gente falou da parte corretiva tinha enriquecimento lá também lá é um enriquecimento que a gente chama de batch ou in lot ou seja aquela base que você tem dentro de casa você manda para uma empresa terceira ela enriquece e te devolve nesse caso aqui o enriquecimento é feito na entrada já então assim que o cliente te passa o CPF você já consegue enriquecer com uma ferramenta que te entrega informações online isso é muito utilizado por exemplo em call center pessoal você passa o seu CPF e a pessoa já começa a confirmar algumas informações com você qual é o nome da sua mãe qual é a data de nascimento qual é o endereço então quer dizer essa pessoa já tem uma base de referência dentro de casa ela já está conferindo essas informações no momento em que ela está falando com você tá bom e aí a gente vai para a última parte aqui que é a de monitoria e auditoria essa parte significa quatro pedacinhos principais que é controle controle controlar investigar analisar e melhorar o que que significa esse processinho significa que você começa pela análise dos dados eu estou começando pelo canto inferior direito aqui é você avaliar os problemas que você tem dentro de casa calcular o valor monetário desses problemas de dados encontrar a causa raiz então quer dizer você está tendo problemas de dados porque uma vez que você consegue ter uma visão holística da base de dados você consegue identificar olha o principal problema é o do site a base do site nossa essa sempre tem problema porque o próprio cliente digita errado ou então não é a base do call center poxa a pessoa que está lá no atendimento tem que fazer tudo rapidinho tem tempo médio de atendimento tem uma meta acaba digitando realmente só os campos que são necessários o restante ela deixa tudo em branco então quer dizer essa parte do acesso que está embaixo é realmente uma avaliação inicial quando a gente vai para a parte para a esquerda aqui que é o improve é a melhoria então tá uma vez que você já identificou que você tem problemas o que que você faz para melhorar você prioriza justificações você constrói regras você compra ferramenta enfim e aí você parte para a próxima etapa que é o control ali que é o controle o que que significa isso significa melhorar e reportar a qualidade de dados ao longo do tempo então a gente está partindo da premissa que você já analisou identificou os problemas melhorou o que tinha que melhorar mas veja a base não é estática ela precisa ser melhorada ao tempo ao longo do tempo né então você fica controlando você fica investigando para melhorar regras que foram construídas lá no passado e aí a última que está aí do lado superior direito que é o investigate significa encontrar identificar perfil catalogar descobrir problemas inesperados então assim com tudo aquilo organizado direitinho você consegue começar a identificar perfis dentro de casa né você consegue ver qual é o tipo de cliente que compra mais de você qual é o tipo de cliente que gasta menos então você consegue tirar uma série de análises interessantes que mais uma vez né te permitem tomar decisões interessantes a partir do ponto de vista de dados e essa parte pessoal de uma monitoria e auditoria ela entra quando a gente volta para aquele diagrama lembra que tinha uma parte em cima que eu falava para vocês então do lado direito era a parte dos processos corretivos do lado esquerdo eram os processos preventivos e em cima era você ficar controlando garantindo que aquelas informações estejam corretas ao longo do tempo essa é a parte de monitoria e auditoria tá que a gente está vendo aqui e existe uma série de ferramentas que fazem isso enfim aí assim para terminar pessoal e aí eu começo a abrir para perguntas para vocês por alguns minutinhos eu queria dizer para vocês que data quality é um trabalho contínuo né então assim como eu já tinha falado você ter excelência na parte preventiva não elimina necessidade de ações corretivas então você pode falar por exemplo poxa então quer dizer Michelle que se eu fiz o tratamento da minha base se eu higienizei deixei tudo pronto e eu implementei ferramentas de validação na entrada que garantem que todas as informações entraram corretamente na minha base eu não preciso então fazer mais nada então quer dizer que está tudo pronto perfeito não na verdade se você colocou ferramentas de validação na entrada isso vai garantir que a sua base vai ser boa só que você vai precisar constantemente fazer ações corretivas porque você continua tendo diferentes bases de dados dentro de casa você continua tendo a base da newsletter a base da fatura a base dos clientes novos sei lá como vocês chamam né e você continua tendo duplicidade por quê? porque se tudo der certo seu cliente está comprando várias vezes ele está comprando de vários canais então quer dizer que periodicamente você precisa fazer uma faxina nessa base aí qual é a frequência adequada da Michelle? depende de vocês depende do seu negócio a gente fala que para o varejo por exemplo o ideal é você fazer uma limpeza boa a cada data comemorativa do varejo porque você vai fazer uma grande campanha então Black Friday Natal Dia das Mães Dia das Crianças é o momento em que você vai acionar aquela base então é o momento de você tratar de ver se os dados estão atualizados que é para não perder o momento o momento que você vai ter para ganhar mais dinheiro no ano segundo ponto aqui é preciso ter constância e recorrência então tem que ficar fazendo esse trabalho constantemente e por fim é possível começar aos poucos gastando pouco é claro gente tudo que eu falei para vocês aqui você pode fazer por meio de ferramentas caríssimas você pode usar uma consultoria você pode contratar gente para fazer isso ou você pode começar a fazer padronização de dados com o Excel que você tem dentro de casa com ferramenta boba sabe então quer dizer tem uma série de maneiras de você fazer isso de maneira mais simples ou mais complexa depende do quanto você tem de orçamento para gastar e do impacto que isso representa para você no dia a dia tá bom e é isso pessoal queria mais uma vez agradecer pelas pessoas que estão aqui assistindo até agora deixar com vocês o meu contato aqui para se vocês tiverem alguma dúvida estou sempre à disposição e se tiverem alguma dúvida se quiserem fazer alguma pergunta a Cláudia e o Daniel estão perguntando se esse material pode ser disponibilizado sim ele vai ser disponibilizado para vocês sim sem problema nenhum esse essa webinar foi gravada e a gente vai disponibilizar em breve mas o material pode ser compartilhado também tá bom pessoal então muito obrigada se vocês não tiverem mais nenhuma pergunta eu fico à disposição e vocês podem me contatar depois obrigada boa tarde e aí e aí e aí Obrigado.